Vai e vem de carros, muitas caminhonetes já preparadas com carretinhas. Nem parece que vivemos uma pandemia. As imagens são recentes do movimento no município de Aruanã. Lotadas, caminhonetes, caslanches descendo, lotadas, tarde tudo aberto, não tem nada fechado aqui. As margens do rio Araguaia, quanta gente despreocupada, curtindo barco, música e aglomeração num fim de tarde. A cidade está parecendo temporada, está doido aí. Mas essa desobediência arriscada está na mira das autoridades. Já que o isolamento social por si só não está sendo respeitado, o governo de Goiás criou um novo decreto cancelando a temporada do Araguaia. A partir do dia 1º de julho, estão proibidos os acampamentos, aglomerações, eventos e até aluguéis de casas ao longo do rio Araguaia. E dessa vez, o Ministério Público Federal está envolvido para cobrar ações do poder público. Para isso, foi instaurado um inquérito civil para acompanhar o cumprimento de todas as medidas de implementação e fiscalização. Nós conversamos com a Procuradora da República, Leia Batista, que aguarda o posicionamento formal de autoridades. Mas adiantou que terá total apoio da Marinha do Brasil e demais órgãos de fiscalização. Inicialmente, serão expedidas advertências, mas após o dia 1º de julho, as pessoas estão sujeitas à aplicação de multa, demolição do rancho. E em casos mais graves, é claro que depende de cada caso, as pessoas podem responder, inclusive, criminalmente. O presidente da Goiás Turismo se reuniu por videoconferência com diversas autoridades para discutir sobre as medidas do decreto. A atuação do Estado vai se dar em duas frentes. Basicamente, não permissão de estruturação de ranchos, os tradicionais ranchos nas praias. E a segunda esfera, nós vamos fazer barreiras sanitárias e, de alguma maneira, ter o controle das casas. As pessoas vão ter total liberdade de frequentar suas casas, mas o aluguel de casa, a comercialização de aluguéis de casa Aruanã e todo o Vale da Araguaia, esse sim vai ser controlado. Para quem esperava uma Aruanã lotada, cheia de vida, numa época tão esperada pelos goianos e turistas do país inteiro, agora precisa ter prudência. Ninguém esperava essa pandemia, mas o prefeito, irmão de Carvalho, encara a nova realidade com muito cuidado. A cidade, de 15 mil habitantes, não tem registro de casos, mas ele já tomou providências para conter a chegada de quase 500 mil pessoas. Eu cancelei 17 shows artísticos na praça, eu cancelei o passeio ciclístico, que também arrasta muita gente para a Aruanã. Foi cancelado todos os eventos, todos os eventos que aconteciam na praça, todos os dias com a aeróbica, balé. A Aruanã tem cerca de 2.500 casas de veraneio e essa agora está sendo a preocupação. Como impedir os aluguéis? A Goiás Turismo conseguiu, de forma inédita, desativar uma plataforma digital de locações de quartos e residências por aplicativo. Moradores proprietários não serão impedidos, mas haverá exigência de documentos e barreiras sanitárias, pedindo atestado médico para comprovar que a pessoa não está com a Covid-19. Nós teremos barreira sanitária em todas as cidades do Araguaia, então obviamente não dá para parar todos os carros, buscar a documentação, mas isso vai ser feito sim. As fiscalizações já acontecem e serão intensificadas a partir de 1º de julho, inclusive com aplicação de multas que variam de mil a 500 mil reais. A Aruanã está com a temporada cancelada, ou seja, vamos esperar, nós já tivemos tantas e teremos tantas daqui para frente, que eu já até convido, falam, acabou a pandemia, pode vir para Aruanã, nós estamos prontos para recebê-los.